Pode parecer que chegue, mas não tenho em você Como a lua e o mar tem que acontecer E se a gente se perder, eu não quero nem saber Descer a conta no ar vai acontecer Agora a hora de dar essa cola de vem Vem, vem, vai igual um anjo que eu tenho E você faz tão bem, faz tão bem Eu tô querendo te roubar, eu quero cumprir Não sei que é louco por mim Quando a gente se conferir assim Não tem fim, não tem fim Esse é o nosso desejo Quando a noite chegar, vou pegar você Se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te conhecer, só pra te conhecer Só pra te conhecer, só pra te conhecer Quando a noite chegar, vou pegar você Se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te conhecer, só pra te conhecer Só pra te conhecer, só pra te conhecer Meu ego, meu ego, meu ego Meu ego, minha cara é você Virgula sem me acostar Eu sempre no seu território Quando em tudo em você apresar Então eu creio Oh, 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 oh